Agora gente, um alerta, isso mesmo, todo cuidado é pouco na hora de comprar passagens e pacotes aéreos. É preciso ficar atento para não cair em golpes, principalmente nesses dias de promoções prolongadas por causa da Black Friday. Olha só essa dica para você. Fim de ano se aproximando e para muita gente isso é sinônimo de descanso. Nessa hora, muita gente já pensa em viajar, mas é preciso ficar de olho nas promoções de passagens aéreas e hospedagens, principalmente aquelas com valores bons. Este especialista em viagens traz algumas dicas. Se você vai comprar um pacote de viagens ou uma passagem aérea com uma empresa, que o preço está muito mais abaixo, desconfie. Porque você até consegue comprar o pacote mais barato, a passagem mais barata, se você fizer a estratégia de milha, que é comprar as milhas e usar essas milhas que você comprou para emitir a passagem aérea. Só que dessa forma, você faz tudo isso dentro de um programa de fidelidade de companhia aérea, que é uma empresa segura e é uma empresa conhecida por todos, porque está nos aeroportos, é um programa de fidelidade onde todo mundo conhece. Só neste ano, o PROCON do DF já registrou 724 reclamações de consumidores contra agências de viagens. No ano passado, foram 802. E agora, com a Black Friday, os cuidados precisam ser redobrados. Fechar o preço de mercado, verificar se está dentro do padrão de vários sites confiáveis, verificar a reputação da empresa que ele está comprando, aquele pacote de viagem, entender se a compra da passagem vai ser feita em dinheiro ou se vai ser feita com milhas, porque com milhas, essa passagem, esse pacote, ele acaba saindo de graça se ele tiver essas milhas. Mas se ele estiver comprando no dinheiro, é observar essas empresas que estão vendendo, justamente para não cair nesses golpes. Basicamente, é realmente entender a reputação da empresa que ele está comprando essa passagem. Nesta agência, os pacotes de viagem são anunciados nas redes sociais e no site. Mas os contratos são fechados, sempre por um funcionário, para evitar que clientes sejam vítimas de golpes. A nossa empresa, ela tem a segurança do cliente conseguir, sempre que ele for fechar um pacote, ele fechar de forma personalizada. Ele nunca fecha nada pela internet diretamente. Sempre ele vai ter um atendente atendendo ele pelo WhatsApp, fazendo todo o procedimento para ele poder fechar o pacote que ele desejar. Todos esses cuidados são essenciais, já que a empresa foi vítima de hacker nas redes sociais. Cada franquia tem o seu perfil no Instagram e alguns perfis já foram derrubados por conta de serem falsificados perfis para poder vender pacotes com o nome, com a marca TZ Viagens. Segundo a Polícia Civil, os golpes de pacotes de viagens falsos costumam ser aplicados pela internet. Os consumidores acessam sites que não são verdadeiros e ficam no prejuízo. Só neste ano, 5.384 boletins de ocorrências de estelionato virtual já foram registrados aqui no DF. A mãe da Kelly foi uma das vítimas. Comprou o pacote, mas não viajou. Ela acabou fechando alguns anos atrás com uma pessoa autônoma, algumas passagens, no valor de 10 a 15 mil reais. E ao receber o voucher, infelizmente, ela nunca viu, né? Ficou naquele a ver, vamos resolver e porventura a pessoa só meteu o pé e foi embora. Agora, antes de fechar qualquer viagem, ela faz uma boa pesquisa para saber se a agência é confiável mesmo. Credibilidade é tudo. Baseado nisso, eu sempre pesquiso o CNPJ da empresa. Se for uma franquia, eu ligo na Macris para ver se de fato existe. Se tiver um local físico, é bom você perguntar também. Às vezes você poder ir. Mas às vezes você ligar, liga na Macris, né? Você já consegue ter um indicativo. Um reclame aqui também, o Google Business, avaliação, indicação é tudo. Tem que ficar atento porque por aí, gente, principalmente por conta das redes sociais, né? Da internet hoje em dia, tudo tornou-se muito fácil. Gente, eu mesmo, eu adoro viajar. Eu, quando eu encontro, já me dá umas madrugadas, passagens baratas, eu vou lá, compro. Aí no outro dia eu me pergunto, gente, será que aquilo ali é confiável? Será que eu posso confiar? Até no dia que eu vou fazer check-in, porque eu sou aquele repórter, aquele cara, aquele ser humano, que apesar de ser novo, ainda sou meio à moda antiga. Eu gosto de coisa física. Por exemplo, procure um agente de viagem. Como essa dica da matéria aí, do nosso repórter, dica de viagem, aquela agência física vai lá. Eu sou daquele, aquele negócio de comprar passagem no boleto, pagar passagem no boleto. Ou seja, a internet está para facilitar. Mas o que tem de golpistas aqui, isso aqui não é brinquedo não, viu, gente? A gente tem que tomar cuidado, ficar em alerta, saber procurar, né? Você viu a quantidade de reclamações no Procon, principalmente agora, nessa época do ano, final do ano. E agora tem as promoções, as promoções Black Friday. São promoções maravilhosas? São? São? Boas? São? Mas tem que ficar atento a tudo, procurar saber se aquilo é confiável ou não.